Eu a beijei e disse que a amava. Diria isso se ele estivesse armado? Diria. Então vou buscar uma arma. Não, ele pode ser mais rápido e eu não posso morrer hoje. Você seria espécio se me matasse agora. Não, não vou. Deveria amarrar vocês dois. Mas quero que prometa que não me seguirá até o amanhecer. Prometo. Saia! Lamento, Tom. Isso não tem explicação. Eu vi, algo aconteceu. Não arranja desculpa. O que ele fez está feito. Vamos nos preocupar com o que ele vai fazer. Vai procurar o Houston, claro. Com a garantia do Jackson, a união. Se eu conseguir, a única maneira de pará-lo é com uma bala. Se você segui-lo. A decisão é sua. E Maria. Não, não. Amanheceu, Buster. Esqueci que começa depois da meia-noite. Não, não. Vá. Fácil! Não, não, não.